Olá pessoal, beleza? Aqui é o Noopi, voltando aí com a parte 6 do detonado da DLC The Ringed City. Então, penúltimo episódio, no próximo a gente finaliza, o próximo ficou um pouco extenso. Queria terminar o número 7, que é o número da sorte. Tô brincando. Não teve graça a brincadeira, mas bora lá. Então, esse dragão aqui vocês não precisam nem invocar ninguém, viu? É bem fácil. Esse aqui não é a luta oficial ainda. É só uma brincadeirinha que a gente tá tendo com ele. Vocês poderiam até passar direto, eu acho. Se ele for mandar essa magia de raio aí, é só ficar na... Na pata do dragão aqui, descendo o ataque. Resumindo, é fácil desviar dos ataques. Isso aí foi a primeira vez que eu enfrentei ele. Quase caí. Estou ainda com o 7 Armor do Lep. Olha lá, esse ataque aí pode continuar na mão dele. Vai pegar em vocês. Olha lá, metade da vida já foi. Nem se compara com a luta que a gente vai ter com ele, viu? A luta eu invoquei a She-Ra, a NPC. Batendo um papo lá, ela fala pra gente dar um descanso final aí pro dragão. E ela ajuda na batalha. E eu invoquei um jogador. E o jogador manjava pra caramba aí. Sabia as técnicas aí pra matar esse chefe. Olha lá, quando ele cair assim é só fazer um crítico na cabeça dele. Ele vai cair lá embaixo. Já já a gente vai ter acesso à área que ele caiu pra gente enfrentar ele novamente. Então na batalha contra ele eu fiquei mais como um espectador do que como... Não ajudei muita coisa não. Fiquei mais assistindo o jogador. Reparando as técnicas que ele utilizava aí pra matar o chefe. E contribuir um pouquinho aí com a luta. Então os créditos aí vai pro jogador que me ajudou. Ah, dando uma apreciada aí no visual. Estão 100% detonado. Se eu cheguei a esquecer algum item aí, comentem. Deixem nos comentários. Mas eu acredito que eu peguei todos até o momento. Aqui a gente tem uma parede ilusória. Um inimigo. Outra parede ilusória. Mais outra parede ilusória. E beleza. Olha o tanto de parede ilusória que a gente tinha aí, ó. Subir as escadas agora. Um lagartinho de cristal. Mais um ataque. Escama de titanita. E ali a gente vai ter um anel na estátua. Então essa estátua aí é o Lorde Green entregando uma coroa pra um pigmeu. Eita, lelê. Dá-lhe, Lorde, hein? A Lorde tá bem bacana dessa DLC. Dessas, né? Porque a primeira DLC complementa, né? Segunda complementa a primeira. Primeira complementa a segunda. Sei lá. Mas as duas estão interligadas. Então quando a gente subiu o elevador, tinha uma paredinha. Olha lá. Uma passagem. Então vocês vão pegar essa passagem. Tem um lado esquerdo ali que a gente vai pro chefe. E o lado direito. Vocês vão pegar esse lado direito pra gente pegar aquele anel que tá na estátua do Gwyn. Então tem que cair bem em cima dela aqui, ó. Olha lá. Aí é só pegar o anel. Anel de clorante mais três. E agora sim a gente vai pra batalha contra o dragão. Essa batalha eu morri pra caramba. Acho que eu morri umas seis vezes, se eu não me engano. Seis, sete vezes. Até que eu invoquei um jogador que manjava bem aí. Olha lá. A gente vai ter uma estátua aqui, ó. Tá cheio de marcação agora. Quem tá jogando online aí tá bem... Só seguir as marcações. E a gente vai ter um item de Covenant. Bora descer a escada e enfrentar o chefe. Então não esqueçam de bater o papo lá com a Kashira lá. Senão, se eu não me engano, não aparece o sinal de invocação dela aqui embaixo. Mais um item. O sinal dela fica bem aqui, ó. Vamos invocar a She-Ra. Aí, essa daqui acho que foi a primeira vez que eu tentei enfrentar o chefe. Como sempre, eu fui pra cima dele igual um besta e acabei morrendo. Que da hora. Esfaísca. Aí, foi a primeira vez que eu fui. E como sempre, eu utilizo a minha técnica de vai com tudo e já era. Modo porra louca. Bumba meu boi. Então, já tá na cara aí o que aconteceu. Hoje, geralmente, no She-Ra eu vou assim mesmo a primeira vez. Aí, ele mandou um raio na minha cara. Não tinha nem comido. Olha o tanto de vida que eu tirei dele. E dessa vez, aí, foi quando deu certo. Não sei como que é o nome do jogador aí. Chico Cornete. Não sei como que é isso aí. Mas o cara manja bem, viu? Então, fui só reparando. Eu vi que ele manjava. Comecei a reparar pra ver o que que... Como que ele fazia aí. Qual que eram as dicas aí, ó. As táticas que ele utilizava pra enfrentar o chefe. E o que que eu aprendi? Qual que é o toque que eu dou pra vocês? Vão na cabeça dele. Se vocês repararem aí, ó. O NPC, ele vai sempre na cabeça. Olha lá. Como só faz mais dano, ó. E fica mais fácil também de desviar das baforadas dele. Tem uma baforada que ele dá no chão. Sempre ia na parte das patas traseiras do chefe. E sempre tomava aí um fogo na cara. Ah, se vocês forem na cabeça, rapidão. Ah, essa baforada que ele dá, ó. Se vocês estiverem na frente, ó. Fica fácil de esquivar. É só ir um pouquinho pra trás, voltar e atacar a cabeça do chefe aí. Igual o jogador tá fazendo. Aí tem uma baforada que ele dá pra baixo com o high. Essa daí, ó. Qual que é o esquema que eu faço? Eu venho aqui na lateral e vou pra frente. Vou pra cima dele. Ah lá, ó. Já o jogador ficou bem na frente mesmo. Só desviou daquela baforada inicial. Aí na outra ele foi pra frente. Ficou de lado, né? Não ficou bem na frente da cabeça do dragão. Ficou meio de lado ali. Já conseguiu esquivar. Medido, o devorador da escuridão. Lindo o chefe. A batalha demorou um pouco. Esse chefe é bem chato. Olha o tanto que consome, ó. Cara, vai uns dois terços da vida pro saco aí. Só nessa baforada. Aquela de high, então, quando pega já era. Vocês podem estar com a barra cheia. Essa daí, ó. Manda um high pra frente e um em volta. Tem mais um ataque se pegar em cheio. Outro ataque que ele faz aí já era. Troquei a armadura de novo. Peguei de faraã. Meu Deus. Eu vou ver se eu faço um detonado sem utilizar essa armadura. Todo detonado tem. Desde lá do Dark Souls 2 aí até no 3 tô usando essa armadura. Sei lá, acho ela bem estilosona. Cara, essa Sheerah aí, ó. Ela tá mais pra chamar atenção, viu? Porque os ataques dela parece que não faz bosta nenhuma. Não faz efeito nenhum. Então, aqui. Vocês querem desafio? Vai vocês junto com essa Sheerah aí. Sozinhos. Acredito que dê pra matar, mas é bem complicado. Agora, se vocês querem deixar mais ou menos fácil aí a luta com o boss, é só fazer igual eu fiz. Chama a Sheerah. Chama um cara que manja. Aí, essa explosão aí, ó. Se ficar ali embaixo, já era. É hit kill na certa. Essa segunda fase do Sheerah acho que não muda muita coisa, não. É só aquela explosão que ele faz no chão, que é hit kill, né? Então tem que tomar cuidado. Agora, tirando isso, o resto aí tá... Essa investida dele, que ele já fazia. Rabada. Tem que tomar cuidado com as rabadas que ele dá também. Mesmo pra fase final aí, já. Mais alguns minutos e a gente elimina ele. Toma cuidado com isso aí, ó. Não sei como eu consegui esquivar aí, dando rolada pro canto aí. A tira já foi. Foi pro saco, não ajudou nada. E aí, finalmente fiz um ataque no chefe, hein? Você pode ver que eu não tô ajudando nada, hein? Se não fosse esse jogador aí... Ó, o Sheerah fica meio porra louca no final também, ó. Cara, mas se vocês repararem no visual, cara, no cenário. Esses corpos no chão aí, ó. O ambiente onde a gente tá, os efeitos do Sheerah tá muito da hora. O pessoal reclamou da primeira DLC, né? Que o tempo tava curto. Essa DLC aqui eu achei um tempo bacana, né? Agora é só fazer o último golpe. Beleza, chefe eliminado. Bora comemorar. Esse aqui foi complicado. Sozinho eu acho que eu não ia conseguir. Com a ajuda da Sheerah também não ia conseguir. Se não tivesse o Sheikornete aí, ó. O tchauzinho giratório. Descrição da alma de medir. E a descrição daquele outro item que eu peguei também. A lança da igreja. O item de Covenant. Beleza, sentar na fogueira, descansar aí. Próximo vídeo, último vídeo aí da DLC. Beleza, fico por aqui. Então até mais. Tchau, fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.